Música 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 Nada mais nada menos que a Altíssima Carol Ziquiete E esse casal vai dançar agora pra vocês 50 segundos. De um ritmo que o Zé do Lago vai soltar pra gente no meio da pista. Tá posicionado, solto o som, DJ. E o ritmo é... Funk! E o ritmo que o Zé do Lago vai soltar pra gente no meio da pista. E o ritmo que o Zé do Lago vai soltar pra gente no meio da pista. E o ritmo que o Zé do Lago vai soltar pra gente no meio da pista. E o ritmo que o Zé do Lago vai soltar pra gente no meio da pista. Obrigado.